Vou falar um pouco sobre interpretação radiográfica simplificada no trauma torácico. Apresentação rápida, sou cirurgião geral, sou vascular também, eu gosto dessas duas especialidades, sou instrutor do curso ATLS, existem alunos aqui que sabem do que se trata o ATLS e existem alunos que não sabem o que significa ATLS. Vou falar para vocês hoje um pouco e de forma bem rápida. E também eu sou professor daqui dessa universidade, da UFCG, Universidade Federal do Campo de Nagrande. Então, preciso contextualizar um pouco para que nós entendamos o motivo dessa apresentação. No Brasil, hoje a gente tem 303 escolas médicas e no país nós temos uma população de 207 milhões de habitantes. Na Índia, nós temos, na verdade, a Índia tem 381 escolas médicas e 1 bilhão e 324 milhões de habitantes. Veja, a discrepância em relação à quantidade de escolas médicas não é tanta, mas na população sim. Na China, nós temos 150 escolas médicas e 1 bilhão e 379 milhões de habitantes. A cada minuto, 3,7 bilhões de pessoas estão conectadas à internet, ou seja, 47% da população mundial, neste momento, estão conectadas à internet. Provavelmente, alguns de vocês estão aí no WhatsApp, estão no YouTube, não estão prestando atenção e estão fazendo outras coisas. No Instagram, por minuto, são postadas 49.380 fotos. Estamos falando de minutos. No YouTube, são assistidos 433 mil vídeos, aproximadamente, em cada minuto. No Twitter, nós temos postagens a cada minuto. 473 mil tweets são enviados a cada minuto. E no LinkedIn, são criados 120 perfis profissionais por minuto. Estou falando disso, tá? Então, a cada minuto, mais informação é adicionada na internet e está aí no domínio público. Todos nós temos acesso a isso. Então, outro dado interessante. Vocês daqui a pouco vão entender o que é que tem a ver com a apresentação. O volume de dados criados na internet entre 2014 e 2016 foi maior do que tudo que havia na história da humanidade anteriormente. E isso só aumenta a cada ano. Então, é uma loucura o que está acontecendo em relação a dados, em relação a informação. Se uma pessoa fosse assistir 24 horas dos vídeos que são postados no YouTube, ela teria que utilizar da sua vida 2 milhões e 769 mil anos. Então, provavelmente ela não vai conseguir assistir isso. Então, qual o perfil dos dias de hoje? Você tem muita informação e conhecimento. Da informação, que é muito maior do que conhecimento, você vai ter informação útil e informação inútil. A informação útil é aquela que você utiliza e ela já se foi. Por exemplo, a cotação do dólar. O dólar hoje está 3,76, amanhã já não está mais. Então, foi informação que pode ser útil dependendo do que você vai utilizar. Informações inúteis são a grande maioria que estão aí nos canais do YouTube, estão no Instagram, etc. E muitas vezes a gente perde tempo com isso. É diferente de conhecimento. Então, você deve aprender a garimpar o conhecimento. Você não vai conseguir ler todos os artigos médicos na sua especialidade. Vocês como alunos de medicina não vão conseguir estudar tudo o que vocês deveriam estudar. Você fica em casa e agora eu tenho isso para estudar, tenho aquilo para estudar. Entra no Instagram, comece a conversar no WhatsApp com os colegas, meia-noite, amanhã eu estudo. Vai dormir. É assim que funciona. Então, cuidado com isso. É necessário selecionar a informação que chega para vocês. É mais fácil ter acesso a conhecimento nos dias de hoje. Se você selecionar a informação, muito dessa informação vai se converter em conhecimento. E é necessário facilitar o aprendizado. Há mais de 10 anos eu sou fascinado por facilitar o aprendizado das pessoas. Eu tento mudar a metodologia de como eu aprendi as coisas para trazer para vocês, não só vocês que estão aqui presentes, mas as pessoas que têm contato comigo, seja virtualmente, seja no dia a dia. Uma forma de aprenderem mais fácil, porque é uma loucura que está por aí. E eu trouxe aqui alguma coisa bem mais fácil para vocês, coisa facilitada. Infelizmente não fui eu quem inventou, mas eu vou pegar isso, né? Às vezes não tem dono, vou fisgar e trazer para vocês. Eu preciso falar um pouco de história para que a gente entenda o que é que eu vou falar aqui hoje. Em 1976, um ortopedista norte-americano estava pilotando seu avião e o avião caiu. O avião caiu no estado de Nebraska e a esposa dele faleceu. Ele e os filhos tiveram ferimentos graves, mas conseguiram sobreviver, um milharal. E ele conseguiu dar um suporte para essas pessoas, para ele e para os filhos que estavam feridos. Foi levado depois de cerca de 10 horas para um hospital de maior padrão e o atendimento era meio desconecto. Não havia sentido na forma como as pessoas abordavam isso. Já havia, ao contrário das pessoas que podem achar, já havia a ideia do ACLS, que é o Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, do inglês, Advanced Cardiology Live Support. Já havia. E ele tinha contatos com as pessoas depois que tratou dos seus ferimentos e uniu uma equipe de médicos e propuseram o primeiro curso do Suporte Avançado de Vida no Trauma, que é o ATLS famoso, conhecido em 1977, por aí. Até que o primeiro curso nos Estados Unidos, o curso piloto, foi feito na década de 80, tá? Então, o ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida no Trauma, idealiza um atendimento aos pacientes vítimas de trauma, né? De uma forma organizada na questão de prioridades, em relação a prioridades de lesões que matam mais rápido. Nós não estamos falando de lesões mais graves. Estamos falando das lesões que matam primeiro. E aí criaram o famoso mnemônico ABCDE, que é uma tendência para facilitar até o raciocínio das pessoas. O mnemônico do ATLS ou ABCDE, muitos de vocês já conhecem, outros não. Se baseia nas lesões que matam primeiro, como eu já falei. O A de Via Aérea, controle da coluna cervical. O B de Breath, respiração. O C de Circulation e parada de sangramento. O D de Disability, que é o exame neurológico. Um exame que não precisa ser detalhado, é um exame bem simples. Escala de Glasgow e resposta do pupilar. E o E, exposição, controle do ambiente, controle da hipotermia. Bom, isso é o ABCDE, quando você vai fazer o curso. É um curso feito para médicos. Existe também o curso para enfermeiro, que é o ATCN. Advanced Trauma Support. Advanced Trauma Care for Nurses. ATCN também existe. Mas esse aqui é para médicos ou estudantes do último período de medicina. Porém, vocês vão estudar isso durante todo o curso. Eu sempre falo já nas minhas aulas. Bom, e o que isso tem a ver com nossa apresentação? Já que eu vou falar do trauma torácico. Eu também tenho um mnemônico para vocês. A BCDE é, no ATLS, via aérea, breath respiração, C, circulation, D, disability, exposure, ou exposição. Então, vamos falar agora do trauma torácico, que é para o que eu me propus falar. Quais as indicações da radiografia no trauma do tórax? Qual a incidência que eu vou utilizar nos pacientes vítimas de trauma? E qual a interpretação? E é aí que eu vou trazer um mnemônico para vocês e vou deixar isso de brinde, que é o presente que eu trouxe para vocês hoje. Indicação. Todos os pacientes que têm politrauma. O que é politrauma? Capotamento, por exemplo. Paciente envolvido em uma briga no barco, politrauma. Você não sabe, você não viu o que é que aconteceu. Então, esses pacientes têm que ser submetidos a uma radiografia do tórax. Pacientes, isso aí é bem óbvio, né? Pacientes com trauma torácico ou com suspeita de lesão torácica. Todos esses pacientes têm que ser submetidos a radiografia do tórax. Ou pacientes com lesões, com suspeita, de lesão contígua com tórax. Exemplo. Paciente que tem uma lesão de abdômen, mas tem uma manifestação torácica. Ele pode ter, por exemplo, uma hernia diafragmática traumática. As vísceras passavam, geralmente, pelo lado esquerdo do abdômen para o tórax. Ele vai apresentar manifestações clínicas, por exemplo, de espinéia. E aí você vai fazer a radiografia do tórax, mesmo o trauma tendo sido de outra região. Basicamente, essas indicações... E aí você vai ter outras exceções, mas basicamente são essas três indicações para a radiografia do tórax. Fora isso, você não necessita realizar. Você vai somente encarecer o sistema. Vai gastar mais. Quem paga somos nós. Então, a incidência do trauma do tórax, a incidência, desculpa, da radiografia do tórax, na clínica médica a gente vê que é o PA, posteiro anterior. É o raio entrando pelas costas e o paciente na região mais próxima da lâmina, que vai revelar a radiografia, com o tórax mais próximo. Então, no trauma, o paciente chega dessa forma. O paciente chega deitado e você não interessa em indicicar o tórax. Não é um doente clínico, não é um paciente que é ambulatorial, não nos interessa especificidade de lesão. Eu quero saber se tem ou se não tem. Não quero saber se ele tem insuficiência, carteira, um alargamento do mediastino por um aumento do coração. Não. Se ele tiver alargamento do mediastino, vai ser por uma lesão de aorta, por exemplo, ou uma lesão no mediastino. Para nós, vai interessar diagnosticar a presença de lesão. Neste caso, a incidência vai ser em AP. Todos os pacientes vítimas de trauma terão a sua radiografia realizada na incidência AP. Respondida a pergunta. Vamos à interpretação. Então, no ABCDE, eu vou dar de presente agora para vocês, do trauma torácico, o A vai ser via aérea também. Olha que legal. Eu tenho inicialmente que ver se essa radiografia é desse paciente. Vocês vão notar que quando vocês forem trabalhar nas emergências, às vezes está uma bagunça. Chega em cima da mesa e está cheio de radiografia. E você pode confundir. Então, o primeiro critério que você tem que usar é se essa radiografia é desse paciente. Confirmou? Vamos lá. Não espere, como na Clínica América, como nessa radiografia aqui do exemplo, uma radiografia bonita, maravilhosa, para colocar em livro. As radiografias podem estar rodadas, o paciente pode ter mexido. Frequentemente, você tem assimetria. Então, o A vai ser via aérea. Eu vou olhar se a traqueia está centrada. E, às vezes, eu consigo ver carina, eu consigo ver brônquios principais. Neste caso aqui, não estou conseguindo. B vai ser de breath também, respiração. Lá no B do ATLS, respiração, aqui vai ser meus campos pulmonares. Então, eu vou procurar trama vascular, principalmente aqui superior, se eu tenho nos dois lados, ou se eu tenho hipertransparência. Hipertransparência significará, na maioria das vezes, pneumatórax. Lembre-se, estamos falando de doenças de jovens, a média de 35, 40 anos, 20 e poucos anos, vítimas de trauma, que é o pessoal que faz mais bobagem mesmo, e não vão apresentar outras anormalidades. Então, a via aérea, você vai ver se a traqueia está centrada. B de breath, campos pulmonares. Se lá no ATLS, no ABCDE, você tem choque, ou circulation, vai controlar a hemorragia. No nosso caso aqui, vai ser a parte cardíaca. Vai ser o coração, que também tem a ver com circulation. Eu vou verificar se o mediastino está alargado ou não. Se eu tenho alargamento mediastinal de diafragma. Então, eu vou procurar o seio cardiofrênico, à direita, à esquerda, costofrênico de um lado, costofrênico do outro. Lembrar que eu tenho aqui do lado esquerdo a bolha gasta, ok? Então, vou revisando, para que vocês não se percam. A via aérea. Primeira coisa, voltando. É do paciente, sim ou não? A via aérea. B de breath, você vai procurar a trama vascular. C de circulation, você vai procurar aqui o coração. Podemos traduzir para o português, coração mesmo, sem problema. D, diafragma. E, esqueleto. Então, eu vou procurar as clavículas. Esses arcos costais que vocês veem muito fácil aqui, são os arcos posteriores. Você deve procurar os arcos anteriores. Ao vivo, isso com a radiografia na mão, não existe demérito algum em você acompanhar com o dedo, arco por arco. Principalmente, se o paciente tem sintoma, tem dor. É possível que você localize uma fratura. É, já falamos de esqueleto. E parte externa. Então, você vai procurar aqui na região de fora, se você tem, por exemplo, uma atenuação como essa. Você tem hipertransparência, você tem arco. Você vai ter um enfisema subcutâneo, por exemplo. Então, é de esqueleto e é também de parte externa. F, do inglês foreg, que é estranho. A gente vai procurar corpos estranhos, cateteres, sondas e drenos. Ok? Revisando, é do paciente, sim ou não. Se sim, A, via aérea, você vai ver a traqueia. B, de breath, campos pulmonares. C, circulation, você vai ver o coração. D, diafragma. E, esqueleto. Você vai ver desde as clavículas até os arcos costais. E, I, é também de parte externa. F, foreg, que é estranho, corpo estranho, tubo, dreno, cateteres. Fácil, não é? Vamos lá? Ver alguma coisa aqui. A, B, C, D, E. Vamos procurar aqui. No A, via aérea. Primeiro, é do paciente? Sim, vamos considerar que é do paciente. No A, eu tenho aqui a traqueia um pouquinho desviada. Concorda? Está um pouco desviada. E aí, eu vou avaliar clinicamente. É muito chato você avaliar só o exame. Então, a tarefa dos radiologistas é muito difícil. A pessoa pega um exame, não vê o paciente às vezes, né? Às vezes ele vê pela internet hoje, é tipo pela internet. Então, o cara está em casa deitado, assistindo Netflix, chega lá. Todo doutor olha essa radiografia aí. Você olha, você não vê o paciente. Então, é provável que você viu o paciente em rodado. Às vezes o paciente está alcoolizado, agitado. Ele não vai ficar parado bonitinho como a gente quer, não. Então, observação. O único que você pode falar é a traqueia que está discretamente desviada. Você pode ter desvios de traqueia por uma questão de trauma torácico, pneumatólicos hipertensivos, que vai desviar a traqueia. Mas aí, você vai, no B, aparecer aqui. Você vai conseguir localizar um pneumatólico hipertensivo. Vamos prosseguir. B, toda a trama vascular. Provavelmente, vocês não estão vendo por questão do projetor. C, não tem alargamento medial final. D, diafragma. Não tem derrame. E, distileto. Não tem fratura. Você vai de um por um. Não tem efisema subcutânea, parte externa. E F, não há nenhum artefato. Radiografia, normal. No pneumatólico, eu tenho uma presença de ar no espaço pleural. E esse ar, no espaço pleural, que tem a pressão negativa, você vai ter, vai levar, melhor dizendo, esse ar vai levar a colabamento do pulmão. Bom, em alguns casos, esse ar entra tanto aqui no hematólico, na cavidade pleural, que acaba por desviar o mediastínio para o outro lado. É o que a gente chama de pneumatólico hipertensivo. Mas, raciocina comigo. Se eu tiver sangue aqui, o chão de que é isso? De hematólico. Se eu tiver sangue que está empurrando o mediastínio para o outro lado, mesma coisa. Você pode ter um hematólico hipertensivo, tá? É só uma questão de terminologia. Bom, então essa radiografia, eu não deixo dúvidas. Agora sim. Vamos lá. É do paciente? Sim. A. Consegue ver a traqueia? Só digo que consegui. Não. Então, consegue. B. Já no B, a gente nota a diferença para aquela outra radiografia, né? Você tem aqui uma hiper, a gente chama isso de hipertransparência. Então, tem o pneumatólico da direita. Eu posso dizer que está desviando o mediastínio? Eu noto que não existe simetria nas clavículas. Então, pode ser que o doente esteja rodado. Não necessariamente eu tenho um desvio mediastinal. C. Eu tenho aqui um alargamento mediastinal. Não dá para dizer com certeza. Então, imagem do mediastínio prejudicada. D. Diafragma direita, eu consigo dizer bem, né? Que não tem pneumo. A esquerda prejudicada. Esse é aquele típico caso que você vai ter que treinar a histórax e fazer uma radiografia. Para você conseguir falar mais coisas. Muitas vezes no dia a dia vocês vão se deparar com isso. Tem que fazer algo e repetir o exame. Não existe demérito nenhum nisso. É necessário que vocês aprendam a raciocinar. Porque a coisa não é exata como matemática. Então, já vimos o... Aqui tem uma imagem, né? No B, do lado esquerdo. Que é meio incerta. Dá para dizer que é derrame, não dá. A questão é que eu tenho que resolver esse pneu antes. Ok? Já fui para o D. No esqueleto, parte externa não aparenta ter fratura. Aqui não tem efezema subcutânea. E não tem nenhum corpo estranho. Beleza. Fácil. Bom, de novo. É do paciente? É sim. É do paciente. Todas essas imagens são de domínio público que estão na internet. Ok? Algumas? Não sei se algumas são minhas. Talvez. Que acabam sendo domínio público. Ah, via aérea. Você consegue ver a traqueia? Eu consigo. Está aqui. Consegue ver aqui? Aqui tem um branco-fonte e aqui tem outro. Olha com fé. Olha com vontade de enxergar que você consegue. Bom, digamos que eu não consegui realmente. Mas no B eu já encontrei uma alteração, que é essa hipertransparência do lado esquerdo. E no C eu já encontro outra alteração. Olha o que está acontecendo aqui no C. Está desviado. Então aqui eu consigo dizer que eu tenho um pneu matórico de hipertensivo. Neste caso aqui está desviado. As clavígulas estão simétricas. Estão desviados. Sim. Sem dúvida. É um pneu hipertensivo. E quando você vai para o livro, o pneu hipertensivo tem diagnóstico clínico. Então passou batido. O diagnóstico não é radiográfico. Diagnóstico clínico. Você vai ter desvio medial sinar em alguns casos. Você vai ter timpanismo. Ausência de murmúrio vesicular. Turgência jugular. Paciente hipotenso. Então você provavelmente tem hipertensivo. Você vai ter que fazer uma torax sem tese de alívio. Isso aí é outra história. Seria conduta. Então, dado diagnóstico já aqui. Vocês já sabem ler a radiografia do torax. Já vimos o C. O D diafragma não tem nada de anormal em princípio. Esse é outro caso. Você vai ter que treinar para rever, fazer um novo exame. No E de esqueleto, parte externa, também não vejo anormalidade. E F de floreto, corpo estranho, também não vejo. Tudo certo? Maravilha. O hematórax é presença de sangue no espaço pleural. Na cavidade pleural. E ele pode ser acompanhado ou não de ar. Ok? Quando você tem ar junto, você vai ter uma linha reta. Quando você não tem ar, você vai ter uma parábola. Chamada parábola de amosô. Eis aí. É do paciente. A. Via aérea centrada. B. Você já tem aqui um hematórax. Uma hipotransparência. O A é hipertransparência. Aqui você não tem ar. É uma hipotransparência. Meio que uma parábola. Isso é um hematórax. O C. Está prejudicado. A gente não sabe se tem alargamento. Aparentemente não. O D diafragma do lado direito. Velado. Do lado esquerdo. Não dá para afirmar. O E. Diz que ele é de parte externa. Não consigo ver a normalidade. Mas tem que drenar histórico para poder repetir. E o F de corpo estranho. Também não consigo ver a normalidade. É um hematórax. Ok? Lembra que eu falei. Quando tem ar, fica reto. Olha só que legal. A. Você consegue ver. É do paciente. A. Você consegue ver aqui. A traqueia. O B. Do lado direito. Você consegue ver trama. E do lado esquerdo. Você tem aqui uma hipertransparência. No texto médio superior. E essa linha. E depois. Líquido. Líquido. Provavelmente. É sangue. Se for trauma. Você não vai pensar que é pus. Você não vai pensar que é. Que é linfa. Você vai pensar que é. Sangue. Estou falando de trauma. Ok? Então aqui eu tenho. Um hemopneumo. Um hemopneumo. Já no meu B. Então A. B. No C. Prejudicado. Novamente. No L. Esqueleto. Parte externa. Eu não estou conseguindo ver. Pessoal. Eu posso passar batida. Eu estou sem óculos. Que é para aparecer melhor na fita aí. Mas. Ajudem. Vocês já conseguem. Visualizar também. Mas não consigo. No L. Na parte externa. Não vejo. Nem fizemos subcutâneo. Então. Hemopneumatólicos. Conduta. Torectomia. E drenagem pleural. Aqui nós temos uma foto da internet. Também. De um pneumatólicos aberto. No pneumatólicos aberto. Você tem uma. Um orifício. Cuja passagem. É de dois terços. Ou maior. Do que. O calibre da traqueia. E aí você vai ter. Pré-direção da passagem de ar. Por aqui. Ao invés de passar. Por aqui. Pela traqueia. Levanta um desequilíbrio ventilatório. Com a conduta nesses casos. Você faz o que a gente chama de curativo. De três pontas. Você coloca um. Um bolo de gás. Aqui. E espalha para cima. Em cima. Para baixo. E deixa a parte de baixo. Sem esparadrabe. Isso é. Em conduta de trauma torácico. Não é o caso. Aqui um outro pneumatólicos aberto. O pessoal anda muito violento. Vocês podem notar aí. Então. Mesma conduta. Curativo de três pontos. Só que aqui não vai dar. Não vai dar para curativo de três pontos. Vai ter que fechar. Drenar o tórax. E fechar esse. Esse defeito aí. Bom. Tratamento. Falar bem rápido. Oitenta por cento das vezes. Você vai resolver os pacientes com trauma torácico. Com a drenagem do tórax. Eu sou um defensor ferrenho. Do princípio de pareto. Se vocês não sabem o que é isso. Estudem. Tem um vídeo meu lá no YouTube. Princípio de pareto. Quinze minutos de vídeo. Vale a pena. E pode mudar a vida de vocês. Como mudou a minha. Como é que eu faço tanta coisa na minha vida. Eu faço N coisas. Não vou falar aqui. Faz sentido. É com o princípio de pareto. Se você quer ser um bom médico. Aprenda a fazer as coisas básicas. Porque oitenta por cento dos pacientes. Vão apresentar doenças básicas. Trauma de tórax. Trauma torácico. Que é o caso aqui. Eu quero resolver a maioria dos pacientes. Aprenda a treinar um tórax. E aí você vai aprender isso. Frequentar no plantão. Hoje na faculdade. Depende de onde você esteja. Depende das dificuldades. Você vai resolver. Estou falando de resolução. Estou falando de você chegar e pedir parecer. Para um para o outro. Vai resolver o problema. De oitenta por cento. Se você aprender. A adrenal um tórax. E não tem coisa de outro mundo aí. Você como clínico. Vai aprender a funcionar. Uma veia central. Vai funcionar uma subcláve. Que tem uma incidência maior. De pneumotórax. É um absurdo. Você não saber adrenal um tórax. Você. Fazer um acesso central. Se você tiver uma complicação. Vai ter que chamar alguém. Se você não tiver ninguém. Então aprenda junto. É o pacote. Faz o curso. Espera aí. É curso de acesso. Não quero o curso de brinde. De drenagem pleural. Porque. Uma coisa está atralada a outra. Ok. Com essa conduta aqui. Você vai resolver. Oitenta por cento. Dos pacientes. Dos casos de pacientes. Com trauma torácico. Que precisa de um. De uma. Abordagem. E quantos desses pacientes. Vão precisar de abordagem. Em média. Trauma contuso. Cinco a dez por cento. Trauma penetrante. Quinze a trinta por cento. Dos pacientes. Com trauma penetrante. Vão precisar de drenagem. E desses aí. Se você souber drenar. Você vai resolver. Oitenta por cento. Ok. Então aqui. É um dreno de tórax. Você vai ter o dreno. Vai ter o sistema. O dreno. Que é bem fabricado. Tem essa linha azul. Que é uma linha radiopaca. Se você radiografar. Ela vai aparecer. E essa linha. Corta o último orifício do dreno. Como aqui está. Por que é que eu falo. Bem fabricado. Porque eu já encontrei. Drenos. Drenos. Cuja linha radiopaca. Não corta o último orifício. E aí você não tem como saber. Se o último orifício. Está dentro da cavidade pleural. Ela tem que ficar. Aliás. Ele tem que ficar. Dentro da cavidade pleural. Portanto. Se esta linha radiopaca. Não cortar. Eu não saberei. São os drenos. Nutellas. Que tem por aí no mercado. Já vi. Vários. Aí vai para a licitação. Não sei por que o cara. Não custa nada. Passar essa linha aqui. Eu imagino. Sei como é tecnicamente. Passar essa linha. Para o último orifício. Ou ele aprendeu. Num curso aí. Da internet. Felipe Neto. Sei lá. Quem. Acaba nisso. No ATLS. Eu já vi. Nas turmas. Drenos. Como esse aqui. Só que. Sem. Esse detalhe técnico. Que é importantíssimo. Para a gente. Saber. Se eu coloquei. Se está dentro da cavidade pleural. Que tem que ficar. Ok. Esse é o dreno. E esse é o sistema coletor. O sistema coletor. Tem vários tamanhos. Depende. Se é pediátrico ou não. E ele deve ficar sempre abaixo do nível do paciente. E é um erro dizer que são 500 mililitros. De soro que você tem que colocar aqui. Esse líquido que fica aqui. É o selo d'água. Chamado. Então é o dreno. Com sistema em selo d'água. Sistema coletor. Na verdade. A altura dessa coluna líquida. Aqui tem que ser de 2 centímetros de água. Por que? Não é do acaso. Não é porque era um número cabalístico. Na verdade. 2 centímetros de água. É a pressão suficiente. Para a cavidade pleural vencer. E drenar. O que tem lá dentro. E também suficiente. Para não voltar. Para dentro do tórax. Portanto. Se eu tenho um hemotólico. E você vai enchendo aqui. A pressão de dentro da cavidade pleural. Tem que ser muito maior. Para vencer a coluna líquida. Para drenar. Então eu vou ter que esvaziar. E colocar aqui. O tesouro de novo. Então. Desculpa. Voltar aqui. Então. Você vai colocar. Normalmente no adulto. São 500 mililitros. Vai dar essa coluna mesmo. Na criança. Depende do tamanho. Do sistema coletor. 250. Então você vai colocar. Para ficar. Com. Dois centímetros de água. Esse é o motivo. Porque as pessoas não sabem. Adiante. Então a drenagem pleural. Deve ser feito. Normalmente. No quinto espaço intercostal. Cirurgiões mais experientes. Drenar um pouco mais abaixo. Estatisticamente. Onde você colocar. Vai drenar. Vai drenar líquido. Vai drenar ar. Vai drenar o que tiver que ser drenado. As vezes acontece. Desse hemotólico. Coagular. E se coagular. O que eu faço? Tem que abrir. Não sai. E se coagular. Infectar. Aí como minha avó dizia. Tem que abrir mesmo. Aí é que tem que abrir o meu filho. Pois é. Então aqui um desenho. Para mostrar para vocês. A drenagem pleural. Como é que fica. O drenagem. Fica entre o pulmão. E a parede interna do tórax. E tem que ficar abaixo do nível do paciente. O paciente. Fica deitado. Ou sentado. E o dreno sempre abaixo. Veja que essa coluna aqui está um pouco elevada. Já dá mais de 2 centímetros. A pressão intrapleural para vencer a coluna tem que ser muito maior. Ok? Então tem que ser evitado isso quando você está drenando o líquido. Quando você está drenando o ar. Aí vão ser bolhas. Você vai manter somente os 2 centímetros de água. E está resolvido. Qual o momento para a retirada do dreno? Aí você vai ter várias vertentes. Tipo Bolsominho e Lula livre. Tem vários tipos de pessoas. Você vai ter. Pessoas que tiram na expiração máxima. Que é o mais fisiológico. Na expiração máxima. Você vai ter a pressão intrapleural menos negativa. Imagina. Soprei tudo. Pressão intrapleural menos negativa. É o que seria mais fisiológico. É o que seria ideal. Porém os defensores da outra técnica. E não dessa. Falam que o paciente na hora que você puxa. Vai sentir dor. E ele vai respirar. Vai puxar o ar. Primeira coisa. Segunda. Os defensores da técnica da inspiração máxima. Se embasam nisso que eu acabei de falar. O paciente inspira. Mas a pressão intrapleural está muito negativa. Pode entrar ar. Quando você puxa o dreno. Se entrar ar. Treina de novo. Não vai ser muito legal. Tirei seu dreno. Mas eu vou colocar de novo. Não é a coisa mais interessante. Como é que eu fazia? Sempre que o paciente tinha uma capacidade mínima. Eu fazia porque eu não faço mais. Não dou mais com a matéria de cirurgia geral. Sempre que o paciente tem a capacidade mínima. De compreensão. Eu sou músico também. Então eu marcava o metrônomo. Tipo. Você não pode sair do ritmo. Não pode ser o forrozeiro que sai do ritmo. E você fala para o paciente tossir. Porque este é o momento em que a pressão intrapleural chega até a positividade. Então o paciente tosse. Você tira todos os pontos do dreno. Segura o dreno. Segura as gases que você vai ocluir. A obliquidade da sua drenagem vai fechando o pertuito. E você marca e pede para o paciente tossir. Alguns conseguem. Na minha estatística 60, 70% conseguem. Quando eu não fazia isso. Eu tirava na ex-máxima. E pedia para ele segurar. Então. Você marca. O paciente vai tossindo. Uns 3, 4 vezes. Quando você nota que ele segue o seu ritmo. Eu marcava com o pé. Porque eu estou com a mão. Estou com a mão ocupada. Então eu marcava aqui com o pé. Puxava. Doía um pouquinho. Doía doendo. Ninguém estava fazendo massagem. Acabou. Nunca tive problema com isso. Então esse é o momento que eu. Na minha percepção. Eu acho que é o melhor. Porque a pressão intrapleural. Fica menos negativa. E às vezes positiva. Quer dizer. Ele tem que tossir. Você marca e ele. Quando ele faz o esforço da tosse. A pressão intrapleural. Muitas vezes. Chega a positividade. Dependendo da força que ele faz. E aí você puxa o dreno. Ok? Entendido? Isso vocês não vão achar em livro não. Tá? Dúvidas? Estamos chegando ao fim. Eu me atrasei. Passei o horário. Não. Foi bom. Dúvidas? Dez segundos. Nove. Quero agradecer a vocês pelos convites. Pelo convite que você está aqui. Espero que tenha deixado alguma mensagem. Só vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.